Boa tarde, meus senhores, boa tarde, meus senhores, aqui tendo-se o marinho. Aqui tendo-se o marinho, vamos travar uma luta, hoje eu não vim sozinho. Fala que não é de vinho, fala que não é de vinho, ao antes do orgo ir. Mão a tesoura foi, se tu leite, sabes, marinho, que nós que viemos os dois. Só para ver como eu se pus, aqui estarei o Delfim, só para ver como pus. Só para ver como pus, antes de começar a jornada, faz o final da cruz. Sinto o nome de Jesus, sinto o nome de Jesus, oh marinho, tem cuidado. Oh marinho, tem cuidado, eu penso a tua companhia, que não é grande viado. Como andas em pecado, como andas em pecado, olha o que diz o marinho. Olha o que diz o marinho, mas hoje neste debate vou fazer de Vicente. Eu não queria estar sozinho, eu não queria estar sozinho, para servir boa companhia. Servir boa companhia, anda vindo ao marinho, e vais dando alegria. É o que o marinho cria, é o que o marinho cria, arrebentas mais ao ar. Arrebentas mais ao ar, para dar-lhe muita alegria, terás que me ajudar. O marinho cria, é o que o mainho cria, é o que o marinho cria, é o que o marinho cria. Música Na regra da cantoria E para que teu não queime Puxa pela teoria É o que o marinho cria É o que o marinho cria Olha o que eu te vou dizer Olha o que eu te vou dizer Que és queimar este marinho Depois de tu estás a arder Acredito e posso crer Acredito e posso crer Que não devo ficar mal Que não devo ficar mal Porque já é do meu costume Ser o dono do arraial Para mim hoje és um pardale Para mim hoje és um pardale Desconto do teu mercado Desconto do teu pecado Anda vindo o meu pardale Que vais ficar depenado Eu aqui estou ao teu lado Eu aqui estou ao teu lado E hoje estou muito bem E hoje estou muito bem Porque deu hora de batalha E deu um dado que tem Eu canto que me convenha Até te vai soar a testa Até te vai soar a testa Sendo dono do arraial Vais ser o dono da festa E no meio da floresta E no meio da floresta Vou seguir o meu caminho E termina a nossa canta Entre o delvinho e o marinho E no meio da floresta 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 Obrigado.